A Polícia Federal foi às ruas mais uma vez hoje pela manhã realizar uma das maiores operações contra o narcotráfico internacional. Foram dez, né? Dez estados foram alvos desta operação da PF, entre eles Mato Grosso. E aqui, duas pessoas foram presas na capital e outra lá em Barra do Garças, da região leste do estado. O repórter Oliveira Júnior traz os detalhes da operação Enterprise. A operação Enterprise foi deflagrada na manhã desta segunda-feira em Mato Grosso e em outros estados do país. 215 ordens judiciais em dez estados, entre eles e Mato Grosso, estão sendo cumpridos esta manhã. A investigação aponta que a organização criminosa traficava para a Europa por meio dos portos brasileiros. De acordo com informações da Polícia Federal em Curitiba, responsável pela operação, são 670 agentes da Polícia Federal nas ruas do país, além de 30 servidores da Receita Federal, cumprindo 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão. Todos os mandados foram expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, capital paranaense. Além de Mato Grosso e Paraná, dirigências estão ocorrendo nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. A operação resultou ainda na apreensão de cocaína nos portos brasileiros, já que a quadrilha é especializada no tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal informou ainda que foi determinado o sequestro de 400 milhões de bens do narcotráfico, o maior sequestro patrimonial do ano, resultando na apreensão de aviões, imóveis e carros de luxo. Todos os bens estão listados no final da operação, que começou durante a apreensão de 50 toneladas de drogas nos portos do Brasil, na Europa e na África. A Interpol está colaborando, está cooperando com as autoridades brasileiras, ajudando na identificação e no sequestro de bens fora do país.